O Ministério da Saúde reconhece a população Tauk, Atubahalo, Tratamento e Hospital Nacional, Tamba, teste, restreio. Vice-Coordenadora Força-Tarefa Prevenção na Mitigação Surto-Covid-19, Odete da Silva Viegas Atetem, Ministério da Saúde reconhece a comunidade Tauk, Atubahalo, Tratamento e Hospital Nacional Guido Valadares, Tamba, Tauk, teste, restreio, neve hospital aplica. Odete rato a informação onde ele participa em um programa Grande Entrevista, onde responde com preocupação pública durante a questão de atendimento profissional de saúde dos pacientes. Mas Odete promete ser de sistema de atendimento em um hospital nacional. O Ministério da Saúde assume a responsabilidade de que o Ministério da Saúde assume a responsabilidade de que o Ministério da Saúde atendimento tem que ser integrado. Agora, cabe para gestores. Por exemplo, nesse hospital Guido Valadares, nós estamos em um príncipe que é um paciente de atendimento. Nós estamos em um paciente de atendimento que é um paciente de atendimento para o hospital nacional Guido Valadares, que é um paciente de atendimento para a emergência. Agora, a triagem, se a gente atende, é uma serana bem, mais os sintomas, e a gente vai ter o SWAP. O SWAP, né, está aplicando muito tudo. O SWAP, né, é aplicando muito os sintomas. A gente vai ter os sintomas, então, a gente vai ter o screening. A situação não é mesmo que sai uma preocupação, nós, para o público, mas também, para o Ministério da Saúde, a gente vai ter todas as informações para a população, que tem o mecanismo internal e a facilidade de saúde, né, que é isso, né. A população tem dúvida, sim, se é o SWAP, mas se é o SWAP, tem que ter o isolamento. Se ela está preparada, ainda não é. Agora, ainda não é, a gente reconhece. Reconhece que precisa de atendimento, né, mas cabe na estrutura e facilidade de saúde. E aí, o SWAP, né. Durante fula anagosto, o SWAP, né, o Hospital Nacional, que o Fulana Agosto tenha um paciente, que é um tratamento de tratamento, que o nosso número, né, que é o nosso, né, e para fazer o teste deλιamento. E aí, o senhor olrichti, né. Se você está a Lua, se inscreve, não ande a botão de notificação, para que vocês tenham gostado, com a informação para o nosso�mi. Obrigada. Obrigada.